Manchete Lance MZ Na joga bets tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mola no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ser um simples apostador, a escolha é tua Joga bets, Edmoz Não falha nada A Associação Nacional de Futebol Mambas disputa hoje, pelas 21h A primeira jornada da fase de grupos de qualificação ao Can Marrocos 2025 Diante da Associação do Mali Partida ter lugar em Bamako, capital do Mali O Associação Nacional, Chiquinho Conde Disse que o único jogador em dúvida para esse encontro É o capitão dos Mambas, Dominguez Pelembe Que enfrenta problemas físicos Infelizmente houve lá alguns precalços Relativamente à situação física também e clínica do nosso capitão O Dominguez Já veio com algumas queixas dos adutores E não sei se vai recuperar até lá É um dos contratempos que iremos ter Gilberto Mendes, secretário de Estado do Desporto Prevê um duelo complicado Mas mostrou-se confiante para vitória dos Mambas No confronto da primeira jornada de qualificação ao Can 2025 Diante do Mali Bom, muita fé, muita força, foco Não nos desviemos daquilo que é o essencial Que é a questão do jogo Temos uma boa equipe Temos uma equipe técnica competente Temos uma estrutura que está a funcionar bem Então, boa sorte aos rapazes E que tragam-nos um bom resultado A Federação Moçambicana de Futebol Já completou o pagamento do valor dos prémios de jogo Aos atletas que estiveram ao serviço da Seleção Nacional de Futebol Nas últimas jornadas A confirmação foi feita pelo presidente da FMF, Feisal Cidate Na ocasião, Cidate avançou ainda que para os próximos compromissos dos Mambas O valor do prémio do jogo não sofrerá alterações Isto é, permanecerá nos 80 mil meticais por jogo a cada jogador Posso anunciar que não devemos nada aos atletas Está tudo pago Nem a equipe técnica Está tudo pago Felizmente fizemos um esforço Para que eles possam entrar no campo hoje Com o brainwash Com o cérebro todo limpo E acredito que podemos fazer história mais uma vez Como temos trilhado A premiação é a mesma Penso que a premiação está definida É o mesmo que o último cano O Aviator é o novo meio de transporte Que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola A partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.md Jogabetos é de moda Não falha nada O presidente da Federação Moçambicana de Futebol Fezal Cidade e o secretário de Estado do Desporto Carlos Gilberto Mendes Visitaram o Estádio Nacional do Zimpeto Palco de encontro da segunda jornada Da fase de grupos de qualificação ao CAN 2025 Frente a Guiné-Bissau Partida esta que terá lugar na próxima terça-feira Pelas 15 horas Fezal Cidade e Gilberto Mendes Garantiram que já estão reunidas todas as condições Para a reação ordeira da partida Da próxima terça-feira 10 de setembro Diante da Guiné-Bissau Estamos a fazer Uma motorização Para o bem dos espectadores Em termos de segurança Em termos de comunidade Para que eles possam entrar Sem nenhum empurrão Então é um trabalho Que a Federação Está tudo montado Espero que nesta primeira abordagem Que vamos fazer Se é uma abordagem de experiência Ainda sem o sistema de software ligado Mas que já vai dar para nós testarmos o material Testarmos a eficiência do mesmo E creio que é uma nova fase A fase que se inaugura Para permitir aferirmos quantas pessoas estão dentro do estádio E com isso fazermos as nossas estatísticas O treinador da associação Black Bulls Elder Duarte Foi convocado pelo Conselho de Disciplina da Liga Uçambicana de Futebol Para justificar as recentes declarações Proferidas depois do empate a uma bola Com o ferroviário da Beira O treinador português criticou a atenção do árbitro Arthur Alfinar E disse que a sua equipa luta contra tudo e todos Incluindo o patrocinador que quer ser campeão Os canais Sports Premium, Sports Life e Mania Serão palco das maiores estrelas do futebol de hoje Equipas unidas pela paixão ao futebol Lutam de lados opostos para obter o troféu A épica Batalha da La Liga será aqui na Star Times Curta também o Moçambola E os campeonatos internacionais de futebol da atualidade Star Times, devirta-se com a vida digital